Olá pessoal, tudo bem? Correitor Pontes aqui. Deixe-me convidar você para conhecer seu novo lar. Olha que lindo, né? Seu novo apartamento. Você que é aqui do bairro do Limão, da Zona Norte, quero te convidar para conhecer esse apartamento. Esse apartamento tem 34 metros quadrados com dois dormitórios, localizado aqui na rua Rocha Lima. Uma localização privilegiada bem pertinho do centro do Limão e na Avenida Engenheiro Caetano Alves. E esse apartamento você pode comprar ele com entrada a partir de R$ 800. É claro que para cada cliente tem um perfil. Então quer saber como que ficaria para você? Entre em contato comigo. Eu faço a simulação de pagamento para você sem compromisso. Eu compro ele no programa Minha Casa Minha Vida, com subsídio governo. Você pode usar fundo de garantia com parte de pagamento. Lazer completo. E tem a opção dois dormitórios com suíte, varanda, vaga de garagem. Tem tudo aqui, só falta você. Então me chama que eu te ajudo. Tchau.